O acidente foi por volta da 1h30 da tarde no cruzamento entre as ruas Tapiria e Moré. A colisão envolveu um Space Fox e também um HB20. A condutora do HB20 foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para os atendimentos necessários. Já o condutor do Space Fox não sofreu ferimentos. O Depatran também esteve no local realizando a organização do trânsito.